Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Estamos mais uma vez aqui no Complexo Portuário de Itajaí Navegantes para filmar, registrar a passagem de mais um navio porta-containers que vai atracar na Portonave. Esse aqui é um navio especial porque ele tem 347 metros de comprimento, de loa, de proa a popa, ele mede 347,29 metros. Já a capacidade de teus, ele consegue carregar até 10.700 teus. Largura máxima, que é a boca do navio de Boreste a Bom Bordo, esse navio possui 45 metros, 45,28 metros. Esse navio aqui, ele é o terceiro dessa classe a chegar na Portonave. Então em 2020 nós tivemos o APL Paris, ano passado inclusive eu filmei para o canal o APL Yangshan e agora o APL Dublin, né? Esse navio aqui, galera, é importante ressaltar que ele é o maior navio a navegar pela costa brasileira, tá? Nós não temos nenhum navio maior que isso, navegando, navio porta-containers, navegando aí pelo litoral do Brasil, medindo acima de 347 metros. Entretanto, a gente tem alguns portos no Brasil que já tem a homologação para navios de até 366 metros. Vamos citar aí o porto de Suape, o porto de Santos, são homologados para receber navios de 366 metros. Porém, nenhum navio 366 veio para o Brasil ainda, né? A Portonave em si, eles estão com projetos aí, uns projetos para aumentar o pier ali, o cais da Portonave. E após esse aumento, essa nova superestrutura aí, eles pretendem receber navios acima disso. Acima de 347 metros. Então, aqui a bacia de evolução de Itajaí, que é onde o navio vai girar, nós temos duas bacias de evolução. O que é a bacia de evolução? É onde o navio, ele gira aqui no canal portuário. Então, nós temos a bacia de evolução 1, que ela está localizada em frente ao porto de Itajaí e a Portonave. E nós temos a bacia de evolução 2, que é aqui onde a gente está filmando e é onde o navio, ele vai fazer a manobra. Ele vai girar para navegar de ré até a Portonave, onde ele vai atracar. Então, ele vai atracar a bombordo, então, para isso, ele vai ter que girar para poder atracar a bombordo. O que é bombordo, Leandro? Lado esquerdo do navio, o boreste e o lado direito. Na linguagem náutica, a gente fala bombordo e boreste. Então, navio não tem lado, navio tem bordo. Lado esquerdo, bombordo. Lado direito, boreste. Assim como a proa, frente do navio, ou para trás do navio. E assim, pessoal, então, o que acontece? Essa bacia de evolução 2, que é onde esses navios acima de 300 metros giram, essa bacia aqui é homologada para 350 metros de comprimento. Navios acima de 350 metros não giram aqui por causa da bacia de evolução. Então, para receber navios acima, como por exemplo, ter a homologação, como tem o Porto de Swap, Santos, de 366 metros, precisa fazer a obra aqui na bacia de evolução. Aumentar mais essa bacia de evolução para, então, receber essa homologação de navios maiores. Mas o APL, esse APL aqui, o APL Dublin, ele é o maior a chegar no Brasil e o maior a atracar na Porto Nave. Não só na Porto Nave, mas no Brasil, né? Então, ele já atracou em Swap. Swap foi para Santos, se eu não me engano. Então, ele já fez algumas escalas, por isso que ele não está tão carregadão assim, né? Ele vem aí um pouco vazio, porque ele já veio fazendo escalas. Pessoal, não posso deixar de pedir o seu like para ajudar o canal. Galera, ajuda o nosso trabalho, pessoal. Deixa like, compartilha, comenta o vídeo aí. Sigam a gente no Instagram, LeandroLS01. Agora estamos também no TikTok. No final do vídeo, eu vou deixar aí o nosso TikTok para vocês seguirem a gente lá também. Comecei um TikTok agora, né? E a gente vai continuar com o mesmo conteúdo que a gente já faz aqui para o YouTube, que é navios, embarcações, histórias do mundo marítimo. Então, inclusive, nós tivemos agora, sexta-feira passada, no batimento de quilha da Fragata Classe Tamandaré. A gente filmou a cerimônia. Está aí no canal também a cerimônia do batimento de quilha da Marinha do Brasil, lá da Fragata Tamandaré. Outra coisa que a gente tem que falar, pessoal, que a gente fala de recordes, né? Por exemplo, esse navio aqui, como ele tem 347 metros, ele bate o recorde em comprimento. Só que ele não é o maior navio... Só que ele não é o navio com maior boca. Então, por exemplo, o navio com maior largura máxima, com maior boca, a gente já filmou aqui para o canal, ele já esteve aqui na Portonave, o Rio de Janeiro Express. O Rio de Janeiro Express, ele tem a boca maior que esse navio aqui, só que ele é menor no comprimento. O Rio de Janeiro Express tem 50 e alguma coisa, metros de comprimento. Não vou lembrar bem de cabeça, mas ele tem acima de 50 metros de largura máxima. Questão de carga também, isso aqui não bate recorde. Isso aqui são 10.700 teus. A gente, por exemplo, o One Amazon, que foi aquele vídeo que a gente ficou aí para o canal, o navio magenta da One, ele cabe mais teus. Se eu não me engano, são 15.000 teus. Se eu não me engano, são 15.000 teus ou 18.000 teus, eu não lembro direito. Mas a capacidade de carga desse navio aqui é mais baixa comparada ao Rio de Janeiro Express, ao One Amazon. Então, realmente, ele bate o recorde em comprimento. Mas capacidade de carga, largura, ele não bate o recorde. Para vocês terem uma noção do tamanho desse gigante aqui, pessoal, pela imagem é uma coisa, pessoalmente é outra, ele cabe aí em três estádios do Maracanã, e, se eu não me engano, nove, nove Cristo Redentores deitados aí. Se a gente for deitar nele, por exemplo, o One Tower, que é o maior edifício do Brasil, segundo o maior da América Latina, o One Tower, eu acho que tem 290 metros, cabe ele deitado aqui e ainda sobra espaço. Só para vocês terem uma noção do tamanho que é esse navio. A gente que está sempre aqui filmando os navios chegando, a olho nu mesmo, a gente não vê diferença. Por exemplo, se entrar o One Amazon aqui, e em seguida entrar o APL Dublin, a gente não consegue ver, assim, a olho nu qual que é maior entre os dois. A gente sabe que esse aqui é maior, porque a gente conhece o Lua dele. Mas, realmente, não dá para a olho nu dizer se esse aqui é maior ou não é maior. A não ser que coloque um do lado do outro, obviamente, né? Vamos dar uma olhadinha ali na proa do navio, galera, que eu quero mostrar para vocês o rebocador que está lá na proa. São quatro rebocadores na operação. Rebocadores que vocês já estão acostumados a ver aí no canal, né? Itajaí não vem recebendo navios porta-containers até o momento, mas já fizeram um acordo aí com o armador do Panamá, só que só tem um navio até agora, desde o começo do ano. Nessas imagens aqui, galera, ó, lógico que o vídeo está cheio de cortes, né? Pessoal, aqui, ó, olhem bem no canto da tela esquerda, reparem nessas ondulações que está fazendo na água. Vocês estão vendo essas ondulações? Igual você está fazendo lá no rebocador, ó. O rebocador está fazendo essa ondulação por causa do hélice. E aqui está aparecendo essas ondulações na lateral do navio por causa do baltruster. O que é o baltruster? É o propulsor lateral que auxilia os navios nas manobras. Então o baltruster, ele ligado, né, ele ajuda o navio a fazer o giro junto com os rebocadores. Para atracação, desatracação, para fazer a manobra, enfim, né, um propulsor lateral que os navios têm. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like, seguir a gente nas outras plataformas também. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.